Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de redação com a turma do quinto ano. E a nossa aula hoje é uma aula um pouquinho diferente. A gente não vai falar sobre gênero, nem sobre tipos de texto. Nós iremos falar um pouco sobre o nosso paradidático, o mistério do Facebook do futuro. Lembrando que eu não vou fazer a leitura do livro, tá bom? Porque é importante que vocês leiam. Mas eu vou fazer aqui um resumo, falar um pouco sobre o livro, falar um pouco sobre os capítulos desse livro. Que é uma história muito legal. Bom, o autor do livro é o Alexandre Lobão. As ilustrações foram feitas pelo Nestablo Ramos. E a editora é a editora Franco. Bom, personagens, a gente tem aqui como os quatro principais personagens, que são os quatro fantásticos, né? Piolho, Cabeça, O Bocão e O Gordo. E a gente tem como os personagens aí secundários, a Valéria e o Betão. Bom, no primeiro capítulo chama-se Prova de Ciências. Os personagens que fazem parte dos quatro, os quatro fantásticos, na turma dos quatro fantásticos, eles comentam como é que foi essa prova de ciências. Todos acham que a prova estava muito difícil e irão tirar notas baixas. No segundo capítulo, ele fala sobre o caminho para casa. Os quatro fantásticos se encaminham para o ônibus e o Bocão faz uma brincadeira com o Cabeça. Então, nesse momento, eles vão todos dentro do ônibus, voltando para casa, brincando como sempre faziam. Capítulo 3. Cabeça tenta fazer uma piada. O Piolho, ele começa a leitura do livro chamado Senhor dos Dragões, que ele pegou na biblioteca. Começa a chover forte, com trovões, raios. E após um raio, o computador do Piolho começa a apitar de uma maneira bem diferente. Quando o Piolho ia desligar o computador, ele viu um comentário de cabeça sobre a sua nota na prova de ciências, 9,7. O Piolho foi lá, achou que era só uma brincadeira de mau gosto do cabeça, desligou o computador, esqueceu daquela história e foi dormir. Capítulo 4. A piada que não era piada. Uma semana se passou e todos foram receber a prova de ciências. E aí é onde vem a novidade, né? O Piolho recebeu a prova e viu que a nota dele tinha sido 9,7. A nota que o cabeça havia falado no Facebook. Capítulo 5. Quem hackeou o quê? O Piolho foi conversar com o cabeça e não tirou aquela história da cabeça dele. Porque ele não esqueceu. Poxa, até então ele achava que a nota 9,7 era uma brincadeira. Mas quando ele recebeu que ele viu que a nota era realmente a que o colega tinha falado, ele achou muito estranho. Primeiramente, ele achou que o cabeça podia ter hackeado o computador dele. Porque não fazia nenhum sentido ele saber bem essa nota, bem certinho. Ele acertou em cheio a nota dele. No dia seguinte, que era um sábado, o Piolho acordou e foi direto para o computador. Ao olhar o Facebook, ele viu uma foto postada em que ele estava ao lado de Bocão. A data da foto era de domingo de tarde, ou seja, do dia seguinte. Então, ele recebeu uma mensagem com a foto que seria postada no dia seguinte. Capítulo 7, um passeio inesperado. Bom, o Piolho salvou a foto e verificou se essa foto não era uma montagem. Ele saiu olhando nos mínimos detalhes. E aí é onde vem o problema. A mãe dele chega e começa a convidá-lo para ir ao shopping comprar um presente para a mãe do gordo. É lógico que ele já ficou ali estranhando, né? Porque estava coincidindo com a foto que tinha sido no shopping. Começou a querer não ir, mas a mãe acabou levando. Capítulo 8, o Facebook do futuro. A mãe do Alexandre percebeu que ele estava muito preocupado durante o passeio no shopping. A princípio ele disse que não queria ir, mas a mãe acabou levando. Já estávamos chegando perto da saída, né? Quando de repente o porcão chegou perto do Piolho e, pum, bateu uma selfie lá, tirou uma selfie com ele. E aí foi quando ele viu que realmente novamente a mensagem se encaixava. Capítulo 9, reunião de emergência dos quatro fantásticos. O Piolho marcou uma reunião com seus amigos em sua casa. Para poder justamente discutir o que estava acontecendo ali desse Facebook bem estranho. Capítulo 10, e quem acreditaria nisso? O Piolho mostrou as postagens do Facebook para os amigos. O cabeça achou que era pegadinha. A luz do Facebook começou a piscar, porque ela piscava de uma maneira totalmente diferente. Todos olharam para a tela. Capítulo 11, uma paixão secreta? Havia uma mensagem de Valéria e a data era da próxima quinta-feira. Capítulo 12, o que você faria se soubesse do futuro? O Piolho falou para os seus amigos que eles não controlavam o que era postado no Facebook. E ele leu a mensagem de Valéria. A mensagem de Valéria da próxima quinta-feira era a seguinte. Espero que você fique bom e volte para a escola logo. O Betão vacilou, mas parabéns pela sua coragem. Piolho não acreditou no que acabaram de ler. Cabeça veio uma saída. Ao analisar a mensagem, eles perceberam que o Piolho iria apanhar do Betão na quinta-feira. Então, eles perceberam que podiam mudar o futuro. Então, eles iam tentar mudar esse futuro. Mas como mudar o futuro? O Piolho sempre via problemas nas ideias mencionadas pelos amigos. Então, cada vez que um ia criando uma ideia, o Piolho, olha, tem esse problema. Tem esse problema. A conversa foi se estendendo, estendendo, estendeu até a noite. E o Piolho tem uma ideia salvadora. Piolho falou que cada um tinha um super poder. E o poder dele era de fazer amigos. Então, por isso, ele ia fazer amizade e virar amigo do Betão antes de quinta-feira. Vacilou na hora do recreio. O Piolho procurou o Betão pelo pátio, né? Com a ideia de fazer amizade com ele para evitar com que ele apanhasse. Chegou, cumprimentou o Betão com um sorriso. O Betão não gostou nada disso. E respondeu com muita agressividade, dizendo que ele não era nada legal. E ainda falou para o Piolho se mandar. E o futuro mudou. O Piolho resolveu novamente, quando chegou em casa, entrar no Facebook. Ele viu que a ideia dele não deu certo. E aí ele fez outra mensagem da Valéria. Espero que você fique bom e volte para a escola logo. Que ideia era aquela de arranjar confusão com o Betão? E não se preocupe que os dentes quebrados têm conserto. Eu acho. Bateu a correr. O Piolho mal dormiu, né? Imagina, ele já sabia que ele ia apanhar e que ele ia ficar com os dentes quebrados. O Bocão deu a ideia de Piolho correr para escapar de Betão. Durante o recreio, o Piolho viu Betão machucar um garoto no futebol, que deixou ele mais nervoso ainda. E o futuro mudou de novo. O Piolho ficou até animado com essa decisão de fugir, né? Chegasse perto do Betão, ele ia sair correndo para escapar. Ficou super animado com isso. Foi para a casa do Bocão, né? Para jogar videogame. E ao voltar para casa, ele leu uma nova mensagem que ele havia recebido da Valéria. Alexandre, espero que você fique bom e saia do hospital. O Betão não devia ter ameaçado você, mas foi burrice ter corrido, ainda mais sem olhar para os lados. Você sabe como a sua rua na frente da escola é perigosa. E aí foi na hora que o Piolho começou a sentir um frio na barriga, porque ele viu que a ideia dele não ia dar certo. Ou seja, correr não ia dar certo. Ele ia acabar sendo atropelado. E aí ele correu para a casa do Cabeça para poder conversar com o colega. A união faz a força. O Cabeça deu a ideia de todos ficarem juntos para enfrentarem o Betão. Então, já que não dava certo sair correndo, não dava certo fazer amizade, vamos pelo menos nos juntarmos contra o Betão. A conversa com Valéria. O Piolho conversou com a Valéria na hora do recreio. Ele até pensou em falar das mensagens do Facebook, mas achou que a garota não iria acreditar nele. Então, ele deixou de lado. E o futuro mudou mais uma vez. O Piolho almoçou bem, sorriu, brincou com seus irmãos. Ele já estava mais tranquilo, porque sabia que iam todos ficar juntos. Mas, seguindo a rotina dele, ele terminou o dever e foi ver as mensagens. E aí, outra mensagem da Valéria. Alexandre, você e seus amigos não deveriam se chamar a turma dos quatro fantásticos. Deveriam ser a turma dos quatro lunáticos. Que maluquice foi essa de entrarem em uma briga contra a turma do Betão? Agora, além de estarem todos machucados, vão ter sorte se não forem expulsos da escola. O Piolho já começou a perceber que cada vez que ele tentava consertar, modificar o futuro, a coisa só piorava. Então, ele decidiu deixar as coisas acontecerem. E o futuro chegou. Chegou a quinta-feira. O Piolho já entrou logo no ônibus super abatido, né? No recreio, ele procurou, procurou o Betão, mas não o encontrou. Foi ao banheiro e, na saída, trombou com o Betão. Os dois caíram no chão. O Betão se levantou e começou a procurar algo. Ele encontrou o cigarro que ele havia o ganho de alguém. O Piolho defende suas ideias. Ele falou para o Betão que, apesar de não ter nada a ver com a vida dele, Fumar era a maior roubada e iria detonar a vida dele. Um final inesperado. O Betão riu e falou que o Piolho era um cara legal. Ele o convidou para matar a aula com ele ali no banheiro, mas o Piolho disse que não, que não ia aceitar, não. Mas, afinal, o futuro mudou. Ao terminar a aula, o Piolho contou o que havia acontecido para os amigos dele. Estavam esperando o ônibus quando o Piolho viu uma bicicleta em alta velocidade. Sem tempo de gritar para que Betão tivesse cuidado, o Piolho deu um empurrão no Betão, tirando ele do caminho da bicicleta. Betão caiu para frente, escapamos do acidente, mas o Piolho foi atingido em cheio, no hospital. O Piolho acordou no hospital. O Betão agradeceu e o Piolho foi para casa e pediu aos amigos que fossem à sua casa depois do almoço. Então, aí, o futuro realmente aconteceu. Só que não era ele apanhando nem nada, era ele salvando o Betão e ele já estava amigo do Betão. O futuro chegou. Após o almoço, os meninos foram à casa de Piolho, mas uma mensagem acaba chegando. Espero que você fique bom e volte para a escola, Léo. O Betão vacilou, mas parabéns pela sua coragem. Piolho falou que sua semana tinha sido um caos. O fim do Facebook do futuro. Piolho falou que chamou os colegas para acabar com o Facebook do futuro. Ele não queria mais receber aquele tipo de mensagem, né? E para isso, ele convidou o Cabeça, que era o hacker da turma. O Cabeça fez um backup de todos os documentos do Piolho, cerou as configurações e apagou o Facebook do futuro. A gente pode perceber que o livro é muito legal, tá? Mas vocês têm que ler o livro todo. É interessante, é importante que vocês leiam para melhorar o vocabulário de vocês, ajudar no processo de criatividade. A leitura, né? Ela vai ajudar no processo de escrita de textos. Então, assim, é super legal que vocês leiam também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso livro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!